Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje estou trazendo o Tarô dos Orixás. Vamos saber nas cartas da Cigana do Ouro qual a mensagem especial sai para você e qual Orixá trará essa mensagem a respeito do amor. Eu vou tirar um leque, eu vou tirar aqui quatro cartas. Hoje são quatro cartas para você que espera receber de um Orixá uma mensagem a respeito da sua vida amorosa. Carta. Carta de número 1. Número 2. Pense na pessoa amada. Número 3. E por último, a carta de número 4. Vamos saber qual o Orixá trará a mensagem a respeito da sua vida amorosa. Se concentre. Número 1, número 2, número 3 ou número 4. Hoje temos quatro cartas para falarmos de amor. Pense na pessoa que você ama. Número 1, número 2, número 3 ou número 4. Escolha uma carta. Já escolheram? Então vamos à leitura da carta de número 1. Vamos saber qual o Orixá traz essa mensagem para você. Carta de número 1. Saiu Xangô a Godô. Xangô é o rei da justiça. Ele vem na frente abrindo os caminhos, gritando por justiça para abençoar a sua vida. Essa carta é a carta 12. Representa a sua vida amorosa. Representa o namoro. Representa a parceria. Representa que as alegrias vão acontecer na sua vida. E que a sua vida amorosa está com a bênção de Xangô. Xangô irá na frente para te proteger, para te guardar e para gritar por justiça para proteger o seu amor. É uma carta muito positiva e representa Xangô. Agora, para você que escolheu a carta de número 2. Vamos saber a mensagem. Carta de número 2. Saiu Oxumaré. Oxumaré, ele vem para dizer que a sua vida amorosa, as coisas não estão muito claras para vocês. Vocês estão tendo aí algum tipo de desentendimento, vocês estão passando por alguma dificuldade, vocês não estão em sintonia. E Oxumaré vem para trazer essa mensagem para você, tá? Para te dizer que essas nuvens irão passar e que as coisas vão melhorar para vocês. Agora, vamos a leitura da carta de número 3. Carta de número 3. Carta de número 3. Saiu Ifá Orumilá. Carta de número 10. A carta de número 10 fala sobre as transformações. As transformações que a sua vida amorosa está passando, tá? Vocês estão passando aí por algum tipo de mudança. Provavelmente haverá aí uma mudança muito grande na vida sentimental de vocês, tá? E é preciso que haja uma reflexão em relação à vida de vocês, tá? Existe muita briga, existe muita confusão. E é necessário que haja uma conversa, uma reflexão para que as coisas voltem ao normal, tá? É preciso que haja uma transformação. Agora vamos para a última carta. Carta de número 4. Vamos saber a mensagem. Qual orixá trará essa resposta para você? Carta de número 4. Saiu Ogum. Ogunhei, meu pai. Saiu a carta de Ogum. Ogum é o vencedor de demanda. Ele é São Jorge na religião católica. E é Ogum, tá? Na Umbanda ou no Candomblé. Ogum, ele é um guerreiro. Ele vem para defender o seu amor. Ele vem para brigar. Ele vem para vencer as demandas. Derrubar os feitiços. Ele vem para proteger com a sua espada o seu relacionamento. E Ogum é que abre os caminhos. Se você está passando por alguma dificuldade, o Ogum vem para abrir os seus caminhos. É uma mensagem muito bonita. E é também uma mensagem de alerta para você não sair em nenhum tipo de prejuízo. Então, Ogum vem para te defender, para brigar por você, para que você não caia em nenhum prejuízo, em nenhuma traição. Tá bom? Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.